Há neste momento um debate importante na sociedade portuguesa e no âmbito do sistema educativo que se prende com o anúncio de um decreto que terá sido aprovado em Conselho de Ministros a 4 de novembro que faria uma redução brutal naquilo que eram as transferências do Estado a favor dos colégios que têm contratos de associação e que, portanto, nos últimos anos têm cumprido aquilo que é um papel de serviço educativo público no sentido em que estarão em zonas onde a oferta da rede pública não existe contudo esse decreto ainda não foi publicado e, portanto, nós não sabemos exatamente o que é que vai sair daquilo que foi anunciado em Conselho de Ministros e creio mesmo que na altura em que esse decreto for tornado público, for publicado que esta Assembleia deve assumir um trabalho específico para determinar exatamente que regras devem presidir aquilo que são contratos de associação do Estado ou seja, perceber onde é que há nova oferta pública que torna estes contratos desnecessários mas também que tipo de relação estabelece o Estado com parceiros que têm cumprido serviço educativo público e que não podem, de um momento para o outro, ficar totalmente surpreendidos naquilo que é a planificação da sua estrutura económica temos também plena noção que estão em riscos postos de trabalho de professores do quadro destas mesmas escolas e não somos indiferentes a essa situação quando esse decreto for publicado eu creio que esta Assembleia deve assumir esse trabalho contudo, aquilo que o CDS hoje aqui apresenta não tem a ver com esse decreto tanto que ele ainda não é letra de lei e portanto o CDS faz aqui assim um debate sobre as questões de estabilidade como centrais para a qualidade de ensino é curioso que no âmbito do orçamento de Estado, no que toca à escola pública o Bloco de Esquerda apresentou um projeto para a vinculação de 15 mil professores contratados como é que o CDS entendeu na altura a questão da estabilidade educativa dos quadros das instituições votou contra, votou contra a entrada nos quadros de 15 mil professores que na escola pública asseguram serviço educativo vá ver, Sr. Deputado, votaram contra aliás o Bloco de Esquerda e outros partidos apresentaram medidas para que no próximo orçamento de Estado as escolas públicas não tivessem uma redução dos seus recursos ora, o CDS não se bateu por essas mesmas medidas o CDS achou que no sistema público bom, é lá entre o Estado e as escolas na verdade, aquilo que o CDS hoje nos vem propor é um conceito interessante é uma espécie de planificação socialista para os colégios particulares e cooperativos pretende o CDS-PP que haja contratos de financiamento plurianuais e por ciclos de escolaridade pode ser uma boa proposta o problema é que cria aqui uma disparidade é que as escolas públicas não têm contratos de financiamento plurianual a cada ano, a cada ano o Governo lhes vai dizendo que verbas é que vão ter e este ano, Srs. Deputados, este ano já há um corte de 10% e portanto é com alguma pena que eu olho para este projeto do CDS ele apresenta contratos de financiamento plurianual para as escolas privadas mas nada diz sobre as escolas públicas sobre a sua estabilidade, sobre o trabalho das suas equipas sobre a responsabilidade em termos de igualdade de oportunidades que temos para com os alunos que frequentam a escola pública e tem outras propostas tem propostas que não haja iniciativa de expansão da rede pública sem ter em conta a oferta privada bom, os contratos de associação pretendem exatamente oferecer um serviço educativo público a que cada criança e jovem tem direito quando não existe rede pública tem que haver uma planificação mínima o que nos assusta é que o Ministério da Educação sucessivamente vá tomando medidas sem qualquer tipo de orientação estratégica ou seja, corta a direito, faz percentagens que não se percebe exatamente de onde é que vêm e estabelece limites que ninguém entende quais são os critérios e portanto, Senhores Deputados há aqui muita matéria certamente para nós discutirmos o que eu creio que não é aceitável é que o CDS venha aqui defender estabilidade, planificação a longo prazo no âmbito do privado mas tão pouco se tenha batido por essa planificação contra esses cortes no sistema público educativo muito obrigada